o pessoal que os chineses são conhecidos aí por né muitas vezes fazer cópias baratas de outros produtos e venderem né e ganhar dinheiro com isso não é novidade nenhuma isso no mundo dos games também está sendo muito real os caras estão pegando muita coisa muita referência e fazendo né o próprio Genshin Impact deu aquela polêmica de ser um clone de certa forma do Zelda Breath of the Wild e agora pessoal a gente tem um novo game que ganhou um gameplay saiu lá no site da IGN que é o Wachang Fallen Filters a gente vai fazer um react aqui mas eu achei ele muito uma cópia barata de Sekiro começou muita coisa similar é tanto em questão de sons utilizados inimigos mecânicas caras os caras não escondem sabe que eles estão copiando na cara dura mesmo tá a gente vai fazer o react e vou comentando com vocês tá alguém play um pouquinho longo são 18 minutos de gameplay se a gente der mais satisfeito por até um certo momento a gente encerra o vídeo senão a gente vê por completo tá lembro aí antes de começar faço lives lá no Twitter praticamente todos os dias segue lá lá e se você puder me dar uma moral nas redes sociais também principalmente Twitter e Instagram vou deixar o link aí meus outros canais do YouTube também caso você queira apoiar o canal uma forma de ajudar o meu canal eu sempre deixa algumas recomendações para vocês na descrição tá com o link da Amazon acessando a Amazon por um dos meus links comprando qualquer produto lá a Amazon sabe que você foi indicado por mim tá e dessa forma você apoia muito meu trabalho então depois de uma olhada aí na descrição beleza então dito esses recadinhos básicos se puder também deixar sua avaliação um comentário ajuda o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas bom a ambientação como todos vocês vão notar que é bem parecido tá e mecanismos de iluminação de ambiente né o século ele é mais puxado para ambientes um pouco mais escuros com essas fagulhas no ar rolando mais a luz de velas né dependendo do ambiente então vocês vão notar que isso ficou muito parecido eu vou passar aqui que aqui é parte mais de história tem ali uma legenda mas não vou focar muito nisso vou passar mais para o gameplay para vocês verem aqui tem algo muito importante ó a fogueira olha essa fogueira a fogueira azul igualzinho no século tá deixa eu passar aqui um minutinho para frente ó a animação de abrir a porta daqui a pouco ela vai se repetir a idêntica também aos jogos da FromSoft e no século ela de algumas gotinhas ali olha o efeito olha o efeito igualzinho o efeito do século essa bola azul que faz ali a fogueira azul igual do século também tá a movimentação do personagem é bem né bem de empresa que tá começando porque esse jogo está sendo desenvolvido por um estúdio chamado Lenzy Games que é um estúdio chinês indie basicamente combate né passa bem longe do que a precisão de um combate da FromSoft eles podem copiar muita coisa obviamente mas aí entre saber ter uma precisão como os caras tem lá mecânicas de parry né hitbox como os caras trabalham bem nisso aí aí uma cópia barata né você vai ter que trabalhar mais comum olha olha o efeito sonoro gente esse som aqui parece ao mesmo tempo copiado do Bloodborne também quando você faz o ataque visceral quando você faz aquele counter e o ataque visceral parece que eles cataram sons ali do do Bloodborne cataram sons do do século olha o efeito da porta e não abrir a porta bem padrão Dark Souls né e essa parte aqui dos bambus o cachorro mano olha o cachorro olha que cópia quando você encontrou ver do o cachorro e colocar um Bulldogzão ali um Pitbull sei lá que cachorro esse mano muito cara dura velho muito na cara dura lembra um pouco a ambientação lá do templo Sempou né quem jogou sabe aquela região dos bambus ali os inimigos mexendo no chão e os inimigos mexendo no chão e lembra aqueles carinhas do chapéu do século recentemente a gente até zerou o século lá na Twitch depois fiz uma NG mais falta só o troféu de habilidades para a gente fazer a platina do século e as abas de itens ali também tá muito parecido né muito parecido até o padrão de fundos mais baixo baixo e muito igual como se fosse um um daqueles papéis mais velhos e um cachorro vermelho ele fica isso é uma bomba de fogo o barulhinho de quando você pega os itens é igualzinha você pega as moedas no século e aí é um clone dos inimigos gordão cara e meu Deus meu Deus mentira que eles fizeram você viu que ele deu um tiro igualzinho bloodborne velho caralho eu não vi você viu ele dá um tiro igualzinho mano cara não mas que vergonha velho isso é vergonhoso mano você fazer uma cópia assim nesse nível velho eu acho vergonhoso ai de novo o golpe visceral caralho mano esses chineses tem hora que os bichos passam do ponto em nível de cópia né porra como é que a pessoa vai respeitar o seu jogo você fazendo uma parada assim mano mudo pelo menos o som o mundo cria uma característica própria o efe caralho o que é isso velho pegou ali mesmo barulhinho as moedas né movimentação do personagem está bem mais ou menos na bem indizão mesmo a indizão mais uma fogueira Ela faz um corte no braço E joga umas Como se fosse um sangue ali Eu não lembro se o cara do Sekiro Ele Ele ajoelha ali na hora também Não lembro se Isso é imitado também Mano Igualzinho Os bichos pulam em você Os pequenininhos lá Que eu falei Os anões Eles A mesma Mesmo movimento Bichos pulam e grudam em você Igualzinho Cara Ctrl C Ctrl V Na caruda Uma arma diferente Parecido com o machado do Bloodborne Agora Será que ele vai fazer O mesmo movimento de giro Igualzinho aqueles caras Que usam as armas Lá do Sekiro E dão os tiros Sempre tem algum personagem No Bloodborne O Sekiro tossindo Lá dentro da porta Que você não sabe O que está rolando Já reparou Quando a gente dá O item das vísceras do dragão Lá Para a mulher Lá no Sekiro Por exemplo Ela fica passando mal Lá dentro A gente só ouve barulho No Bloodborne No Bloodborne Tem aquele cara Que passa mal Atrás da janela Também Os caras Os caras É aquilo Inspira Mas não copia Se inspire Mas não copia É aquilo O machado Ele dá tiro Também É isso Deu ataque visceral Caralho É muito É Muito sem criatividade Sei lá Eu respeito O jogo Do macaco Lá É bem original Né Esse tipo De jogo Assim Fica difícil Respeitar Sério mesmo Aí Bloodborne Purinho Né Os quebrando As cadeiras Mesmo barulho Bloodborne Dark Souls 3 Mas acho que aqui Foi Bloodborne Mesmo Porque eles copiaram Os assets Os Sounds Né Iluminação Tá legal Movimentação Das árvores Tá legal Também O jogo Tem coisas Bem feitas Pra um indie Né Apesar do combate Tá parecendo Ser meio Precário Meio Poderia ter sido Poderia ter criado Algo próprio Né Mano Agora Agora a gente Vai ter Uma batalha De De Boss Aí Vamos ver Como é Que Se comporta Dá um Estocado Tipo A lança Do Sécere Movimentação Ali Parecendo Sabe Aquela Garra Da Besta Da Fera Clay Da Primeira Que A A A A Que Colocar Um Chefe Deitado Né Pelo menos Isso Diferenciar um pouco O movimento Mas é muito Similar Também Né A Aquela Movimento De Garra Que Aquela Fera Primeiro Boss Do Bloodborne Fazem Criatura Bisonha Né Mano Parece Que Tem Um Bebê Ali Na Barriga Tem Uma Criatura Que Saiu Pela Boca Olha O Grito O Grito Igual Zinho Do Sécere Humano Sabe Aquele Grito Que Tem Terror Você Morre Lá No Macacão Olha Que Dente Meu Deus Igualzinho O golpe Lá Eles Misturam Né Misturam A Esse jogo Ainda Não Tem Não Sabemos Quais Plataformas depois ele ele vai chegar tá pessoal mas deve ser o padrão é que ser o PS5 Xbox deve chegar para todas as plataformas atributor se o jogo aí roda no PS4 e fez uma esquiva ali e aí mudou para Cutscene né aí acaba o trailer é isso e não e eu vou mostrar mais alguns cenários é o fogo do parece que é a área do coruja lá que tá pegando fogo do século bom pessoal é o que eu dei aí minha opinião sabe eu gostei muito do que eu vi lá da parte da do jogo do macaco mas esse aqui e sei lá e parece ter coisas legais mas para mim ele perde muito o respeito dele e pelo que ele tá fazendo não me dá muita vontade de jogar não sabe parece que eu tô jogando porque eu vou jogar uma cópia barata se eu posso jogar os jogos originais que criavam suas próprias mecânicas você sabe parece que eu tô perdendo meu tempo fazendo isso e tô apoiando esse tipo de prática pelo menos é minha opinião e vocês que que acharam do que viram aí pessoal acha esse tipo de prática correto concordam porque o estúdio ainda justifica fazer um ctrl c e ctrl v opinião eu gostaria muito saber opinião de vocês se puderem compartilhar com outros meus amigos eu agradeço demais tá de uma olhada na descrição também mas é isso então ficando por aqui fiquem ligados aí nos próximos vídeos valeu e fui e aí e aí e aí Obrigado.